Eu quem me aponta, conta sete dias que a bela me levanta Contra a entrada da porta quem te arranca Manca sua panca controlada, não te tranca Levantando asas, mas que porte da avionca Conta sete dias que a bela me levanta Contra a entrada da porta quem te arranca Manca sua panca controlada, não te tranca Levantando asas, mas que porte da avionca Meu nome não é Jason, bro Dia três arranca o seu cérebro Várias vezes eu sigo o mérito Eu faço trip hit low Vai dar B.O. consequência do fato que é mato no Ó, vem, vem Os cara ficou com a cara de cara pros cara Que porta a rima do além Bem ou mal pelo mal Ou seja, mina normal que me veja Troca os embalo da night do bolo Do centro princesa na noite do bolo Virou a cereja, cortesia da corte Eu não sou bobo, marquesa Quem diria que cê estragaria o jogo? Amsterdã, canta chapa, drink Eu fico bobo amanhã Olha a coisa toda e eu fico pouco todo Eu sou do Lodotru Tira onda com a minha cara que cê vai tomar no c**o Sou chegado no litoral do balaco dos Exu Mas se tu faz isso pra mim, cara, cê vai tomar no c**o Tô confuso pra caralho, já nem sei se vale a pena Indireta pra tentar ganhar mais views fraco Eu me arrependo, me retiro A ameaça sobre o mérito direto Vindo da boca pro barco Deixa eu pensar em alguém pra atacar Sem que eu perca meu respeito, bro Keep calm, eu caguei pro jefinho Caguei pro skip Tô cagando pros euzi Que se foda na palma Sabe que é brinquedo São Padrino, meu corre Eu lembro do gigante dizendo vai passar mal Os cara no alerta, procedência, mata ou morre E nisso se for borrachiche Paradoxal E alguém me aponta Conta 7 dias que a bela me levanta Contra a entrada da porta Que te arranca Manca sua panca, controlada não te tranca Levantando asas, mas que bote da fianca Conta as 7 dias que a bela me levanta Contra a entrada da porta Que te arranca Manca sua panca, controlada não te tranca Levantando asas, mas que bote da fianca Legenda por Sônia Ruberti